Pera, pera, tô indo, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Pode entrar. Oi, né? Oi. Bem, como é que você faz aí? Oi, cadê o chão? E aí? Oi, Pedrinho. Ah, a cachorra saiu, mano. Que que é isso, cara? Gente, que que é isso, mano? Entra pra dentro que eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Tem comida, tem comida. Gente, gente, chamei todos os meus amigos pra vir aqui em casa porque eu precisava da ajuda deles com uma coisa. Com uma ajuda, eu queria fazer uma coisinha. Faz um tempinho. E agora vai dar super certo porque meu irmão tá viajando. Todos os meninos da casa. Renato, Thiago, Renan, todo mundo tá viajando. Então hoje vai ser meu grande momento, sabe? E eu chamei todos os meus amigos pra vir aqui em casa. Galera, seguinte, chamei todos vocês pra vir aqui em casa porque eu queria fazer uma coisa faz muito tempo e hoje vai ser a grande oportunidade, sabe? Jantas? Jantas. Tá com fome, mano? Vocês chegaram aqui em casa com fome? Eu tô com muita fome, amor. Isso demorou um tempão de atender a gente, né? Não, nossa, foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas, gente, eu vou dar comida pra vocês. Tem comida aqui em casa, eles vão comer. Não vou pedir nada pra vocês, não. Ah, porque é uma pincinha, um chão... A gente pode pedir em outro lugar. Pera aí, vou explicar. Já mostrou isso no chinelo que eu vou achar. Calma, eu vou explicar. É que é pra nós duas, assim, pode dar errado. Sabe? Tá errado. Por quê? Você não me bota nessas coisas. Não, eu tô botando só você. Tô botando eles também. E eu também. Sabe? Sabe, vai dar ruim mais pra nós? Pra mim e pra você? É porque a gente vai lá na casa dos meninos. Você sabe que eles estão viajando, eles estão lá em Porto Rico. O seu irmão tá onde? E assim, a gente vai meio que invadir a casa deles. Mano, por que vocês estão rindo? Vai barzear muito a casa deles. Não, vai barzear, senão a gente se ferra. A gente tá levando vocês. Vai barzear não. Vai barzear? Não, tá. O Pedro falou que vai roubar tudo. O cofre, tudo. O cofre é pesado. O cofre é pesado. O cofre é pesado. Mas aí, o que é isso? Essa coisa boa que a gente vai dormir na casa deles. A gente vai dormir. A gente vai embora. Não. Você libera tudo. Eu quero nem estar aqui. Não. Eu vou dormir na cama do Léo só. Para. Não, não, não. Não tem rumo. Gente, deu pra tanto, né? Eu vou dormir na cama do Renan. Não. Mas aí, vocês topam? A gente tá topando já, no caso. Você ganha as coisas que eu vou chegar perto. Para, mano. Nossa, você é muito rico. Mas você topa? Bora. Topa? Então, a gente já vai direto. Vocês acabaram de chegar e a gente já vai direto. Só que você não vai comer diante, né? É, lógico. Vocês estão com fome, meninas? Vocês estão com fome? Eu tô com fome. Vou passar no meio. Meu Deus, cara. Eu não tô... Eu não vou. Eu não sou um cofre de dinheiro. Mas, Ana, você topa? Topo. Mas eu tô com medo. Mas é o seguinte, Ana, vem aqui. Vem aqui que eu preciso falar sério com você agora. Ah, ela tem mais uma vez, menina. Tem mais alguma coisa? Não, calma. É tranquilo. Assim. Ana, é o seguinte. Você sabe que eu não posso liberar ninguém. Eu sei. Porque eu só posso entrar com a família. Então, Ana Gília, você que vai liberar todos eles. Não me mata vendo esse vídeo, por favor. É, a Renan não mata. Ela tipo assim... Não, por favor. A gente tá implorando assim pra gente não... Ninguém vai ter um lugar do seu quarto, tá, irmão? Fica tranquila. Ela não vai deixar. Todo mundo vai jogar um colchão no quarto do Léo, tá? Ah, Léo, você vai sombrar ele. Vai sombrar pra mim. Você vai sombrar pra mim. Mas enfim, Ana, você consegue liberar, sim? Não, eu libero. Eu libero. Libero de boa. Porque, tipo assim, gente, pra quem não sabe, o Léo me proibiu de eu levar gente pra casa dos meninos. Acho que agora quem vai me proibir é meu irmão. Porque assim, gente, uma vez, os meninos, eles invadiram o Vinicius. No caso, o Vinicius, ele tá casando aí. Ele tá, ele tá filhando. Ele também, Timão. Enfim, a gente invadiu a casa dele. Eu ajudei eles a entrar. E depois desse dia, eu nunca mais posso entrar com nenhum amigo meu. Então... Ah, mas o Léo vai botar a cupidinha agora. Ah, agora eu sei o que você viu. Eu? Tô brincando. Mas, libera, libera. Vambora. Enfim, gente, é isso. Meio que a gente vai invadir a casa deles. Mas, não invadindo. Eu não sei explicar isso. Não, mas eu vou liberar. Ninguém vai invadindo. Então, é invadir com a nossa consciência. Ela tá sabendo, entendeu? Mas, os meninos, meu irmão, seu irmão, os moleque e tudo lá, não sabem de nada. Não sabem de nada. Eu vou descer meu irmão? Não. Olha aqui, se eu decidir, eu vou descer meu irmão. Por isso eu tô falando que a gente meio que vai invadir, sabe? Entendeu? Agora, eu que não vou poder liberar ninguém. Para! Você vai ver. Você não pode. Imagina, meu irmão. Você sabe que meu irmão é. Enfim, gente. É isso que vocês ouviram. A gente vai dormir lá e a gente vai invadir. Porque ninguém vai saber que a gente, tipo, tá lá. Ninguém vai avisar. Eu acho que só o porteiro vai avisar. Mas, eu acho que não vai dar em nada, né? Vamos pensar nisso. Mas, enfim, Ana. Bora aí. E você quer comer antes? Vamos comer lá. Vamos comer lá? Se eu for fazer o negócio certo, vamos comer lá alguma coisa. Não pode ser. Então, bora. Bora? Enfim, galera. Tô até levando uma molinha de roupas. Malona nada. É pequenininha. Tem um pouquinho aqui, sabe? Boas das mãos, hein? Rapaz. Enfim, galera. Let's go. Na casa dos Hunters, mãe. Você acredita? Olha, eu não vou falar nada pra vocês. Gente, juro. Seu irmão já deu uma bronca em você. Se você aprontar, você já sabe, né? É, eu sei, mãe. A hora que eu quero é deitar no quarto do Renato. Ele acha que ele vai deitar no quarto do Renato, cara. Eu vou pegar a Ferrari pra dar um rolezinho. Meu Deus, essa aqui é pior. Meu Deus, gente. A senhora vai ficar por aqui mesmo. E, gente, lembrando que é duas horas da madrugada. Olha isso. É que eu vou cavar de pônei. E assim, gente. Tamo indo já. E seja que Deus quiser, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, nossa. Que tá no céu, né? Galera, é o seguinte. Acabamos de chegar aqui. Mãe. Vai com Deus. Aponta. É. É, eu sei, mãe. Obrigado. Boa noite, viu, mãe? Tchau, gente. Beijão. Fechar aqui a porta. Gente, eu tô morrendo de medo. Será que a gente vai conseguir entrar? Não. O que, mãe? Vou ficar aqui esperando pra ver se vocês vão realmente entrar. É, mas se não, molhou. Porque você sabe que eu não consigo entrar, né? A gente tá com a Ana Júlia. Se a Ana Júlia não conseguir entrar, molhou. Meu Deus do céu, Ana Júlia. Tô contando com você. Mano, eu tô contando que eu não tô contando com a gente, não. Mano, se dá errado, molhou. Boa noite, Ana. Oi, boa noite. Beleza? Beleza. Vocês são os amigos? Isso mesmo. Quem quer soltar, você é irmã do Léo? Isso. Tá, é o seguinte. O pessoal tá viajando aqui, vocês sabem, né? Sim. Eu vou jogar no clube aqui, pedindo pra alguém autorizar pra vocês entrarem. Beleza? Beleza. Tá, como tá meio vaziozão hoje aí, eu vou pedir pro menino dar uma liberada pra vocês. Vocês aguardam, fazendo favor, pra mim aí? Aguardo. Aguardamos. É a Ana Júlia e a Letícia, né? Isso. E mais três. Isso. Ok, só um instantinho, por gentileza. Tá bom, obrigada. Mano. Agora que vocês vão saber. Galera, o seguinte. A gente já tá aqui esperando faz um tempinho já e nada pra gente entrar. E eu tô ficando assustada, cara, porque eu não consigo entrar, sabe? Porque eu não tenho mais liberação. Só Ana Júlia e tá dando tudo errado, mano. Meu Deus, olha isso, cara. Mentira, é normal. Mas, gente, sério. Ô, Letícia. Oi. Sua mãe tá junto não, né? Minha mãe, ela tá no carro, mas ela não vai entrar não. Ah, é? O seu pai que tá ali? Não, só minha mãe. Sua mãe, né? Isso. Ah, peraí. Maravilha. Lascou. A gente via com a câmera e a gente fica preocupado com isso. Senhor do céu. Senhor. O que você faz a gente para a gente? Para. A gente via com a câmera e 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 a gente via com